O seu familiar precisa estar em um local interessante, bonito e de bom gosto, mas principalmente com a certeza de que terá os cuidados necessários para que ele possa se sentir bem e seguro. Onde mais que funcionários, uma grande família, dão atenção 100% do tempo. Cuidado, saúde, natureza, música e atividade. HM Geriatria, sofisticação e qualidade para colher com carinho.